Lava canta, urava xadaraia, receba força, receba alegria, receba ânimo nesta noite Uraide goma, nava suya, urava canta, urava xadaraia, receba, receba a presença de Deus, receba alegria A história acontece, foi um livro ensadar rumo a ser e cor, estava um sexo a gritar e não parava de copar A noite só passava, ele fica no lar, a noite só passava, agritava mais Jesus, que me eu diga o fim, tem compaixão de mim Jesus parou e mandou, te amado Lava canta, urava xadaraia, a cor dele para A cor dele chama, a cor dele para Mortos ressuscitam, traz de volta a vida Tudo não merece, atende o seu papá Mare, cura, cura, tem que se acalmar Mãe escurri, pia, via, me duvia Quando aquele cego começou de tarde Milagre, tudo o que queria é chegar Milagre aconteceu, quando Jesus lhe falou Então vem, ele viu, ele viu Milagres acontecem, céu se abre, glória prece Milagre tem uma casa Milagre tem uma vida Milagre tem uma vida Não use a Isaiah da honor Milagre ele chama Vida tem uma vida Milagre vi E Scale Eu sinto Eu sinto Eu sinto E Você Eu sinto Ele A luz não moraria se calar, se mais não se importava, alguém dava paz. Jesus, filho da Bíblia, tem compaixão de Jesus. Jesus falou, chamado, nada é esse homem, ó meu amigo. A água dele para, a água dele chão, água do mar. Muitos ressuscitam, traz de volta a vida, tudo o meu bebê se amei em seu falar. No mar, por altura, nem quis acabar, noite escura e fria, vira, vindo de reina. Quando aquele cego começou a gritar, tudo o que queria era ele chegar. Milagre aconteceu, quando Jesus lhe falou, então, ele viu, ele viu. Milagres acontecem, o céu se abre, glória desce. Milagres acontecem, o céu se abre, vai, 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 Obrigado.